Vai começar então a grande final do Sub-14 Feminino. Aguardamos a autorização da equipe de arbitragem para este início. As meninas ainda fazem a segunda etapa de aquecimento. Agora com bola ao sexto. A escalação do Sinodal vem com a camisa número 4 para a Rafaela, 5 para a Camila, 7 Esther, 8 Sofia, 9 Marina, 10 Bianca, 11 Vanessa, 13 Isabeli, 15 Bianca Soares, 14 Amanda, 17 Alissa. O técnico é o professor Leonardo. O time de Osasco vem com a Leide, 11 Amanda, 13 Beatriz, 5 Catarine, 16 Juliane, 18 23 para a Cádia, Laís com a 12, Laura com a 19, Maria Júlia com a 7, Mariana da Conceição com a 14, Mariana Souza com a 10 e Natália com a 9. Equipes reunidas agora com os seus treinadores. Acabou que pelo sorteio elas mudaram o lado da quadra. Arbitragem posicionada. Arbitragem posicionada. Você está assistindo o 19º Encontro Sul-Americano de Basquete ao vivo no site Travém Esportes. Uma realização da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo em parceria com a Federação Gaúcha e Confederação Brasileira de Basquete. Travém Esportes, todos os esportes em um só canal. Travém Esportes, todos os esportes em um só canal. Travém Esportes, todos os esportes em um só canal. Vamos lá então. Tudo ok, sinalização entre os árbitros e os treinadores. Últimos detalhes ajustados aí entre arbitragem e comissão técnica A mesa está conferindo a escalação do time de São Leopoldo, o Sinodal Tudo pronto, bola ao ar Vai o time do Bradesco atacando Consegue ali a infiltração, bandeja e cesta Dois pontos já para o time de Osasco A equipe de São Leopoldo vem agora no seu primeiro ataque, é a primeira tentativa Rafaela com a posse da bola Faz a pinta, deu o drible, consegue o passe Alissa mantém a posse para o time de São Leopoldo Arremesso na cesta, não cai Bola recuperada pelo Bradesco Vai avançando já na quadra ofensiva Consegue mais uma bandeja, mas não deu cesta Bola com Bianca Soares quando é feito um apontamento pela arbitragem Ele pede que a atleta do Bradesco Osasco Amarre o cadarço do seu tênis Agora sim, volta a posse da bola para a Rafaela Vai Sinodal tentando mais um ataque Arremessou Marcada a falta Arremesso Arremesso livre agora para a equipe Sinodal Amanda é quem vai realizar A tentativa da primeira cesta para o time de São Leopoldo Bola rola, mas não cai no sexto Tem uma segunda chance Vamos ver se na segunda tentativa Não, continua zerado no placar o time de São Leopoldo Vem o time do Bradesco de Osasco Para o ataque Bola trabalhada pelo lado direito da quadra Agora jogada centralizada O arremesso da linha de três Caiu e é ponto É mais um ponto para a equipe do Bradesco ADC Bradesco Osasco 5 a 0 no placar Vem a bola mais uma vez Mais uma vez trabalhando O time de São Leopoldo Tenta no arremesso Não deu Bola recuperada pelas atletas Do time paulista Vem trabalhando a bola A jogadora de número 12 Laís me achei aqui nos meus alfarrápios Vamos que vamos É ela mesma que continua Agora retoma a posse de bola Recebeu na infiltração Apontada Apontada Ali a infração Por parte da arbitragem Posse de bola Para o time de São Leopoldo Amanda vai fazendo o trabalho Passou para a Alissa Volta o contra-ataque agora do time de Osasco Beatriz Trabalhando com a Catarina Bola retomada pelo time gaúcho Trabalha no centro da quadra A atleta Bianca Soares Já passando para Amanda Tenta ali a infiltração Tentou no arremesso Não deu cesta Recuperação do time de Osasco Vem mais uma vez Laís Para armar a jogada Trabalhando no centro da quadra Consegue o passe Faz a finta Na tentativa Não caiu Mais uma vez Laís Armadora do time Vai tentando aí Fazer a progressão Não, agora numa tentativa De arremesso Acabou indo direto para fora Bola com Rafaela Bianca Soares Mais uma vez Preparando aí Preparando aí a armação Da jogada de ataque Do time de São Leopoldo Consegue o passe Laís Laís Na tentativa Não, a bola Bola presa Marca a arbitragem O arremesso Do time de São Leopoldo Mais uma vez Mas fica com a posse para a equipe Gaúcha Tenta uma sexta de três Não deu Amanda Rafaela Ester Ester Mais uma parada O placar O placar continua zerado O time ADC Bradesco Osasco Mantém-se com quatro pontos Bem disputados Voltagem A infração A falta Cometida Cometida Pela equipe De São Paulo Já tem dois pontos No placar A equipe de São Leopoldo Arremesso livre Não caiu Segue o jogo Em posse da bola Beatriz Faz o passe Para a Laís Trabalhando com a Cádia Ela busca a melhor opção de passe Voltando com o Beatriz Tentativa de infiltração Tentou a bandeja Não deu Mas aí sim Na segunda tentativa Mariana Da Conceição Consegue converter O sexto ponto Para o time de Osasco Vem mais uma vez Trabalhando a bola Bianca Soares Ela é responsável Pela armação do jogo Do time Gaúcho Consegue fazer o passe Para a Rafaela Trabalha agora com a Amanda Volta a bola Para a Bianca Soares Tenta infiltrar Fez o arremesso Sexta Um belo ponto Do time Gaúcho Mas vai tendo Que se cuidar Aí pois O time paulista É forte O time de Osasco Trabalha a bola Com a atleta De número 16 Catarina Ela consegue o passe Não Bola recuperada Pela equipe De São Leopoldo Mais uma vez Beatriz Aliás Bianca Bianca Soares Faz o trabalho De bola Tenta infiltração Arbitragem Marca Infração Posse de bola Para o time De Osasco Beatriz Beatriz Trabalhando a bola Vem Natália Agora já Na tentativa de arremesso Com a Beatriz Ela mesma Tenta recuperar Mas quem consegue É a Mariana Bola já está com a Natália Que passou para a Beatriz Ela tenta Infiltração No garrafão Tenta o arremesso Mas a bola Vai para fora Esses são os Estantes Desse primeiro quarto Rouba a bola Numa boa Jogada Ali a atleta Catarina Mas já volta A posse Para o time Gaúcho Bianca Soares Avança Na tentativa De armar A próxima jogada Pede o posicionamento Tem o acompanhamento Da Rafaela Que busca A infiltração Não consegue A bola Ficar presa Pela atleta Natália Mas antes Marcava Falta do time Gaúcho E a própria Natália Vai Para o Para o Passe Trabalhando agora Com Beatriz Tentativa De passe Apesar da distância Consegue acertar Vem O time De Osasco Com Cádia Não acertou O passe Rafaela Retoma Para o time De São Leopoldo Trabalhando Com Bianca No arremesso Não caiu Marcou O empurrão Ali A falta Da atleta Do time De São Leopoldo E a Natália Vai fazer Aliás Já fez O passe No momento Que a Beatriz Infiltra E faz Mais uma cesta Mais um ponto Para a equipe De Osasco Aliás Dois Vamos lá Bianca Soares Trabalhando mais uma vez Na armação Da jogada De ataque Do time Gaúcho Bola Com a posse Na web Na web Igual ao 19º Encontro Sul-Americano De Basquete Então entre em contato Com a equipe do site Travinha Esportes Através do nosso e-mail Contato Arroba Travinha.com.br Para saber como Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal Acompanhe o site Travinha Através de nossas Redes sociais No Youtube Assine o nosso canal Através do link Youtube.com.br Travinha Esportes Com um espaço No Facebook Basta procurar por Travinha Esportes E curtir a fanpage Com mais de 7 mil fãs Para seguir o site No Twitter Acesse Twitter.com.br Travinha Underline ESP As treinadoras Aliás A treinadora Do time De Osasco E o treinador Da equipe De São Leopoldo Conversam Com seus atletas E agora São chamados Para retornarem A quadra As atletas Que estão disputando A final Sub-14 Feminino Do 19º Encontro Sul-Americano De Basquete Bola com Alissa Tentativa de passe Muito marcada É a equipe De São Leopoldo E agora consegue Assim Passados 24 segundos Consegue Retomar No campo De ataque A posse de bola O time Paulista Vem a tentativa Vem a tentativa De passe As atletas Disputam A bola Mesmo No chão Consegue Passar a bola Para Rafaela Novamente Bianca Faz o avanço Arma jogada Trabalha Com Alissa Ela Gira o corpo Faz a finta Tenta O passe Não Já faz o arremesso Mas não cai Vem Bianca Novamente Trabalhando com Rafaela Bianca pedindo a bola Mas ela Optou por Acionar a Esther A Esther A Esther tem a bola Roubada E Numa jogada Inusitada A Atleta Alissa De camisa 17 Conseguiu Retomar a posse Da bola Para o time Gaúcho A própria Bianca Soares É quem vai Repor a bola Em jogo Muita marcação Uma marcação Muito forte Por parte do time Paulista Que traz dificuldades Para a equipe Do Rio Grande do Sul Em trabalhar As suas jogadas Ofensivas Consegue o passe Bianca recebe Novamente Tenta de três Não cai Vem Beatriz Para armar A jogada Do time de Osasco Já assinalava A arbitragem O final O final Desse primeiro quarto Acabando em dez Para a ADC Bradesco Osasco Contra quatro pontos Do time Sinodal São Leopoldo Lembrando a você Que está conectado Conosco Você está assistindo O décimo nono Encontro sul-americano De basquete Ao vivo No site Travim Esportes Uma realização Da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo Em parceria Com a Federação Gaúcha E a Confederação Brasileira De basquete Travim Esportes Todos os esportes Em um só canal Você pode baixar O aplicativo Do site Travim Esportes E assim Terá em suas mãos Todas as emoções Das nossas transmissões Além do acesso Aos nossos conteúdos Disponíveis Em nosso portal Tudo Na telinha Do seu celular Para a plataforma Android Basta Procurar O Travim Esportes Na loja Da Google Play E fazer o download Já para os demais Para as demais Plataformas Como o IOS Você precisa Acessar o link App.vc Barra Travim Esportes Lembrando a você Travim Esportes Todos os esportes Em um só canal Voltamos então Com a partida Que decidirá As campeãs Do naipe feminino Categoria Sub-14 Deste Encontro Sul-Americano De basquete A equipe Gaúcha Já no ataque Tentando aí Se recuperar Tendo em vista Que o placar Tem seis pontos De vantagem Para a equipe De Osasco A arbitragem Marca Uma infração Posse da bola Será Do Sinodal Já em jogo Já em jogo Quase que a Beatriz Entrega A bola De bandeja Ou melhor Nas mãos Da adversária E ela E ela mesma Que vem trabalhando Buscando Infiltrar No garrafão Tentou ali A tabela Não deu Bola disputada Beatriz Cai Ao chão E bola Recuperada Para o time De Osasco Beatriz Trabalhando Agora Lembrando Ela que é Armadora Do time Paulista Catarina Catarina Faz o passe Para ela Que tenta Fazer A cesta De três pontos E agora A arbitragem Marca mais Uma infração A posse Da bola Fica com Alissa Que já passou Para a Bianca Marcada Pela Natália Trabalhando A bola Próximo Ao centro A própria Bianca Avança Agora Alissa E depois Amanda Amanda Tenta o arremesso A bola Não cai No sexto Vem o contra Ataque Agora Do time Com a A Allied Não Não deu Não deu O ponto Mas as Meninas Paulista Do time Paulista Tem a Posse Da bola Beatriz Tentando Repor A bola Em jogo Trabalha Ali com A Laís Foi Surpreendida Pela Bianca Marcada Pela Natália Vem o time De São Leopoldo Na tentativa De marcar Mais dois pontos No mínimo E agora No arremesso Bandeja E Sexta Bianca Oliveira Com a camisa Número 10 Do time Gaúcho Marca os Seis pontos Mas Já vem mais Um contra Ataque Fulminante Com a Laís Do time Do Bradesco De Osasco Marcando aí Mais dois pontos Passou os 24 segundos Ali Com a posse Da bola Bianca Soares E assim Vem A bola Vai De graça Para o time Paulista Tentava o passe Ali A Beatriz Trabalhando com a Laís Não deu certo A bola foi Para fora Não Não alcançou A bola A atleta De camisa Número 12 E agora A Lissa Vai para o passe Na tentativa De passar Para a Bianca Soares Não deu certo A marcação Como eu disse É muito forte A Natália Pressiona Bastante A Armadora Do time De São Leopoldo O que dificulta Bastante A saída Das gaúchas Para a Quadra de ataque A bola Acaba Saindo Da quadra Não teve o domínio Mais uma vez O time De São Paulo Na tentativa Não Não deu ponto Vem armando ali Na tentativa De fazer Um ataque Um contra-ataque Mais rápido Fica Fica Barrada Pela marcação Vai tentar Não Fintou Fez o drible Consegue o passe Para a Amanda Ela tenta a infiltração Pede Aciona A Alissa Que faz o arremesso E não consegue Não consegue o ponto Laís Fazendo O avanço A Laide Na tentativa Dos dois pontos Não A bola Ela sobra Para a Beatriz Aliás Para a Laís Que sofre A falta E tem ali Um lance livre A favor Da equipe ADC Bradesco De Osasco Mariana É quem vai Arremessar Quase Cai Mais uma tentativa Segundo lance livre Favorável Ao time Paulista Lembrando a você Que está Doze a seis No momento Bola disputada Arbitragem Marca Infração Favorável A equipe De São Paulo Vai A Beatriz Para repor A bola em jogo Busca o passe Para a Laís Ela tenta a infiltração Aciona novamente A Beatriz Que faz o arremesso Era uma tentativa De três Não cai A bola já está Com Bianca Soares A armadora Número 15 Do time De São Leopoldo Vem o Sinodal Trabalha com A sua chará A Bianca Oliveira O arremesso Do Sinodal Não cai Bola recuperada Beatriz Vem para o trabalho Com a Laide Não caiu também Na tentativa Ali Mariana Tentava Fazer a ação Do arremesso E aí foi Barrada Acionou o seu apito O árbitro da partida E vai Ela mesma Para o arremesso De lance livre Bola ao ar E cai Fora do sexto Segunda tentativa Doze a seis A equipe paulista Está na frente Mais um arremesso E agora sim Treze a seis Alissa repondo A bola em jogo Trabalha com Beatriz Aliás com Bianca Soares A Bianca Busca a melhor opção Tenta Acionar suas Colegas Na tentativa De passe Não alcança A bola Alissa Vem O trabalho Do time De Osasco Bandeja Não caiu também Não foi perfeita Beatriz Mais uma vez Armando Tentou Acionar A Natália Mas a bola Foi muito Forte E agora Nós temos Um pedido De tempo Da treinadora Do ADC Bradesco Osasco Eu aproveito Para convidar Os internautas Que nos acompanham E prestigiam Essa transmissão Para que participe Da transmissão Do 19º Encontro Sul-Americano De Basquete Deixando Seu comentário Em nosso chat Que fica Ao lado Do player De transmissão Nesse espaço Você pode Deixar Sua mensagem Para a equipe Do Travinha Esportes E também Debater Os demais Também debater Com os demais Internautas Que estão assistindo A nossa transmissão Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal Conversam Bastante Ali As atletas Aliás As atletas Escutam Com atenção O que passa De orientação A treinadora Do time Agora você acompanha O treinador Leonardo Passando As orientações Para a equipe Do Sinodal São Leopoldo Elas vão voltando E a bola vai ser Reposta em jogo Pela Equipe De São Leopoldo Como eu disse Sempre muito bem Marcada A armadora E aí estourou O tempo Para o passe Ser efetuado Informando a você Que a técnica Do time Paulista Se chama Luciana de Araújo Laís Trabalhando Com Beatriz Que passa Para a Laide Ela vai buscar Infiltração Tentativa de arremesso A bola passa Longe do arco Vem O time De São Leopoldo No contra-ataque Mas de certa forma Um pouco lento Bianca Soares Chama Alissa Para trabalhar Ao seu lado Ela Faz o Deslocamento Tem a infiltração Agora O time De São Leopoldo Na tentativa Da Amanda A bola acabou Não Indo Em direção Sequer A sexta Mas Foi marcada A infração E A própria Amanda É quem vai Arremessar O lance livre Favorável Ao time Gaúcho Concentração Arremesso Feito E ponto Ponto Do time De São Leopoldo Que tem mais Um lance livre E mais um Dessa vez 100% De aproveitamento Por parte Da Amanda Que já teve Outras oportunidades No primeiro Quarto E não Converteu Bola Com Beatriz Natália Aí houve Uma desatenção Havia sido Marcada Uma infração Do time Paulista E aí Amanda Vai Fintando Aliás A Bianca Soares Vai Fintando Natália Na marcação Muito Bom Ataque A defesa Do time Do Bradesco Que já retoma A bola Agora com Juliane Acabou de entrar Em quadra Ela vai buscando O passe Com a Natália Que infiltra No garrafão Tenta o arremesso Foi barrada Vem agora Um arremesso De três Nada feito Bola com O time de São Leopoldo Bianca Soares Trabalha com o Ster Tem aproximação Ali da Alissa Mas ela Invade o garrafão Tenta o arremesso É bloqueada Mais uma vez 13 a 8 É o placar No momento Estamos no Segundo quarto Saindo agora Beatriz E entrando a Maria Com a camisa De número 7 No time do Osasco E agora Arremessando O lance livre A Ster Converteu o primeiro Vai no segundo Não caiu Mas continua A posse Com O time de São Leopoldo Trabalha a bola Amanda Tem ao seu lado Bianca Soares Já Tentando armar Aí a próxima ação Vem Amanda De 3 De 3 Não cai Retoma a bola O time de São Leopoldo Marcação Ferrenha da Natália Ela acompanha Deveu a quadra A quadra inteira A camisa A camisa de número 15 Do time de São Leopoldo Vem agora Laís Faz a finta Consegue o drible Arremessou E não caiu Já marcada Aí A falta Por parte Da arbitragem E a Laís Vai pro arremesso De lance livre Concentração Arremesso E não cai Segundo arremesso De lance livre Laís E agora sim Converte 14 a 9 Faz o passe Rapidamente A lista Para Bianca Bianca Soares Vem trabalhando a bola Vai tentar Pede aí A aproximação De algumas De suas Companheiras Fintou Fez que ia jogar Para Rafaela Tocou para ali Mas no fim Não deu Não deu ponto Agora sim Autorizada A Juliane Bola Trabalhada Com a Laís Disputa Da bola No chão Paralisação Por parte Da arbitragem É bola Do time De São Leopoldo Pedido De tempo Da Técnica Luciana De Araújo Treinadora Do O time De Osasco Temos aí Na câmera Câmera 2 Em diagonal Cobrindo O bate-papo Da técnica Luciana Com suas Atletas Na câmera 1 O treinador Leonardo Tentando aí Trazer Motivação Além das orientações Para que o time De São Leopoldo Busque o placar Que nesse momento Tem 5 pontos De vantagem Favoráveis Ao time Paulista Você quer transmitir O seu evento Esportivo Ao vivo Na web Igual Ao 19º Encontro Sul-Americano De Basquete Então entre em contato Com a equipe Do site Travinha Esportes Através do nosso E-mail Contato Arroba Travinha .com.br Para saber Como Realizar Esta parceria E transmitir Para todo o estado Para todo o Brasil E para o mundo Via web O seu evento Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal Alissa Vai Trabalhando ali Com a Bianca E já foi marcado ali Que a bola saiu da quadra Posse de bola Para o time de Osasco Juliana Trabalha Vem a camisa De número 7 Maria Consegue o passe Para Natália Marcada Pelas atletas De São Leopoldo Fez o passe Para Laís Que é quem Arremessou E sofreu a falta A Laís Vai para o arremesso Então Do lance livre E converte 15 a 9 Tem um segundo arremesso E mais uma vez Converte 100% Nesse 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 momento A Laís Nos seus arremessos De lance livre Bianca Soares Trabalha Finta Dribla Tenta Infiltrar No garrafão Buscava o arremesso A bola Não chega a tocar Na bandeja Bate pelo lado De fora Do arco Ela sofre a falta E agora Vai para o Lance livre Concentrada A atleta Do time De São Leopoldo Não deu Tocou no arco E saiu Segunda tentativa E chorou E não cai Recupera a bola A Amanda Tentava fazer Ali o O arremesso Não conseguiu Foi muito bem Marcada Juliane Agora Trabalhando a bola Na armação Da jogada ofensiva Para o time de Osasco Faz o arremesso O time paulista Bola presa Postes da bola Fica com A Maria Da equipe De Osasco Mas Já recupera a bola A Bianca E acaba sofrendo falta Nesse momento A Laide Vai Entrando em quadra No lugar Da Da Laís Camisa número 12 E temos um Arremesso de Lance livre Favorável Ao time de São Leopoldo Bianca Soares Não converte Mais uma vez Ela erra O arremesso Segundo Lance livre E agora sim Ponto para a equipe Do Sinodal 16 a 10 Maria trabalhando a bola Faz o avanço Acabou sendo Tocada pela atleta São Leopoldo No choque Ambas caíram Ao chão E isso Traz a favor Do time De São Leopoldo Um arremesso De Lance livre Que não é convertido Segundo arremesso Tem a chance De buscar o décimo Primeiro ponto Bianca Soares Para o time Do Sinodal Não cai Acaba desperdiçando Chances Importantes A equipe Gaúcha De buscar O placar Diminuir Essa distância Essa vantagem Que tem O time Paulista Bianca Busca O passe Trabalhando Com a Lissa Ela vai Chamando Para participar Da jogada As suas companheiras Amanda faz Infiltração Tentou a bandeja Não caiu Mas a arbitragem Já marcava Infração Amanda vai Para o arremesso De Lance livre Não consegue Primeira Concentração Atleta Já autorizada Pela arbitragem Mais uma vez Não converte O ponto Juliana Próxima Da Natália Chamou a Maria Para Fazer o passe Pintou Infiltrou Mariana E aí 18 a 10 Vai ampliando A vantagem No placar Na tentativa Da Bianca A bola Flutuou E não caiu Final Do segundo quarto Teremos agora Cinco minutos De intervalo Para O reinício Da partida E eu relembro A você Baixe o aplicativo Do site Travinho Sports E tenha Em suas mãos Todas as As emoções Das nossas transmissões Além do acesso Aos nossos conteúdos Disponíveis Em nosso portal Tudinho Na tela Do seu celular Para a plataforma Android Basta procurar Por Travinho Sports Na loja Google Play E fazer o download Já para os demais Para as demais Plataformas Como IOS Você precisa Acessar o link App.vc Barra Travinha Esportes Você está assistindo O décimo nono Encontro sul-americano De basquete Ao vivo No site Travinha Esportes Uma realização Da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo Em parceria Com a Federação Gaúcha E a Confederação Brasileira De basquete Quero lembrar A você Que nos prestigia Que A partir das 16h30 Estaremos transmitindo As finais Masculinas Nós teremos jogos Do sub-12 E do sub-13 A garotada Vem Prestigiar Este evento Que já Completa 19 anos De realização O pessoal De Novo Hamburgo Sendo Muito Ativo Nas Atividades Esportivas Privilegiando As categorias De base O que Fomenta A formação E a qualificação Dos atletas Que futuramente Vão Compor As equipes Principais Dos melhores Clubes Do Brasil E da América Latina 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 Trazendo a informação para você Que na competição do ano passado A 18ª edição desse evento A categoria sub-14 feminino Teve como campeã A equipe Santa Bárbara de São Paulo Em segundo lugar o time ABBF Valinhos Também de São Paulo E em terceiro lugar O nosso clube Pernambuco Do estado de Pernambuco Participe da transmissão do 19º Encontro Sul-Americano de Basquete Deixando seu comentário em nosso chat Que fica ao lado do player de transmissão Nesse espaço você pode deixar a sua mensagem para a equipe do Travinha Esportes E também debater com os demais internautas que estão assistindo a transmissão Travinha Esportes Todos os esportes em um só canal Pelo que me parece O time sinodal de São Leopoldo Volta a quadra agora para o terceiro set Com a equipe remodelada Saem as cinco atletas que participaram do primeiro e do segundo set Perdão Do primeiro e do segundo quarto Para a entrada de outras jogadoras Isso faz parte do regulamento da competição Mas o time de Osasco Não vai ter essa opção Não optou por fazer essa troca A não ser que Apenas estejam batendo bola As meninas Teoricamente reservas Mas é exatamente isso que Que deve acontecer O treinador Leonardo está Conversando ainda com as titulares Estavam sentadas no banco E ambas equipes De volta a quadra A Alissa Vai recompor Não Deixou para a Bianca Soares Chama a Alissa para trabalhar Ela afinta Faz o avanço No drible Tentou a infiltração Não deu Bola roubada pela Laís Chega rapidamente No garrafão Do time De São Leopoldo Bianca Soares trabalhando Vai tentar armar A próxima jogada O time de São Leopoldo Está atrás no placar São oito pontos de diferença No arremesso A Alissa não converte Vem mais uma vez Laís trabalhando a bola Para o time de Osasco Tentou a infiltração Conseguiu Fez a bandeja E ponto Mais dois pontos Chega ao vigésimo ponto A equipe De Osasco O time gaúcho Não consegue reagir São dez pontos Na diferença do placar Bianca Bianca Trabalhando com a Alissa Ela consegue Dominar a bola Retém a posse de bola Tenta o arremesso De dois pontos 22 a 12 Bola trabalhada Com Laís Tenta a aproximação Trabalha agora Com Kádia Ela busca novamente O jogo com a Laís Tenta o arremesso De três A bola toca no ar E não cai Alissa Bianca Soares Armando Vai infiltrar Não Fintou Continua no drible Fez o passe Amanda Para Alissa Vai buscar O passe Com uma de suas companheiras Consegue a finta No arremesso A bola não cai Bola fora Posse de bola Do time De São Leão Não Fala na comunicação Entre a arbitragem Um árbitro Deu para um lado O outro para o outro Segue quem Estava mais próximo Ali Alissa trabalhando Faz a infiltração Tentou a bandeja Não deu No bate-rebate A bola foi tocada Por último Pelo time Do Sinodal Natália tem a chance Do arremesso Parou para pensar Não fez Cádia trabalha Próximo do garrafão Chamou Laís para trabalhar Ela tenta infiltrar Dribla duas Conseguia Ali o arremesso Mas não foi bom Vem novamente O time do Sinodal Bianca Soares Chama As colegas Pede para que alguém Apareça Para receber a bola Alissa Amanda Vai pintar Consegue mais um passe Mal feito Cádia Com a bola Já Beatriz Trabalhando a armação Mais uma vez Laís Ela infiltra Faz o arremesso Bandeja Não deu Rafaela Segurou Trabalhou com Amanda Vem a marcação Consegue um bom passe Para a Esther Ela que estava Próximo ali Da tabela Não conseguiu O domínio total Beatriz Já vem trabalhando Mais uma vez No arremesso Houve o choque Entre Ela E a Bianca Soares E a bola Fica com a equipe De Osasco Entra em quadra Agora Camisa de número 16 Catarina Beatriz Buscava ali A Mariana Acabou sobrando Para a Catarina A bola Ela volta Com a Beatriz Faz a infiltração Afasta a marcação Fica a bola Com o time de São Leopoldo Vem se nodar No contra-ataque Bola quase roubada Pelo time de Osasco A DC Bradesco Forçando bastante Na marcação Não quer deixar O time de São Leopoldo Jogar Quer manter Essa vantagem De 8 pontos No arremesso A bola toca Na parte superior Da tabela Passou perto Do arco No sexto E já vem Mais uma vez Agora dá uma cadenciada Na partida O time de Osasco A bola gira No arco Mas não cai Vem o trabalho Com o Rafaela Sinodal São Leopoldo Tenta buscar Espaços A partida Está dura Para o time Gaúcho O time Paulista Vai com Larga vantagem Até o momento Conseguiu Recuperar Ali A posse Da bola Faz infiltração Bandeja E sexta 22 A DC Bradesco Osasco Contra Apenas 12 pontos Para a Sinodal São Leopoldo Bianca Soares Faz infiltração Ela fez Toda a jogada Tentava o arremesso Sofreu ali A falta E ela terá Dois lances Para tentar A tentativa De Atingir Mais pontos Para a equipe De São Leopoldo Saiu a Esther E entrou A Bianca Oliveira No time De São Léo E a Beatriz Foi substituída Nesse momento Pela Juliana Juliane Na equipe De Osasco Arremesso Convertido Pela Bianca Soares Segundo Arremesso De lance Livre Tocou no Aro E não Caiu Só vem Aliás Só dá Time de Osasco É ataque Contra-ataque Quase estoura o tempo O time de Osasco Na tentativa Do arremesso As paulistas Perderam mais uma chance Vem as gaúchas Para cima Do time paulista Tentou o passe Na infiltração Não deu Juliane Vai trabalhando Lentamente Sem pressa Nenhuma A Bianca Soares Tentou ali Roubar essa bola De três Não cai Laísa ainda Tenta A bandeja E não deu Mas conseguiu Ali Dois lances Livres A favor Do time ADC Bradesco Osasco A primeira Tentativa Converte O ponto Vai para o segundo Lance livre Também convertido 100% Laís Nos arremessos De lance livre Bianca Soares Já faz um Um passe De longa distância O juiz Está paralisando A atleta De São Leopoldo Havia tropeçado Em Uma Uma peça Que saiu Ali do encaixe Onde Entra Um dos Postes Da rede de vôlei Dessa quadra Polesportiva Vem na tentativa O time De Osasco Recupera A posse de bola O Sinodal Rafaela Amanda Alissa Volta a bola Com Amanda Faz o passe Estava bem posicionada E converte A atleta Rafaela 24 a 15 A Laide Vai voltando A quadra E sai a Juliana Juliana Aliás Juliane A Laide Trabalha Avança Busca Infiltração Chama as companheiras Para trabalhar Mariana Pode tentar De três Não Decidiu infiltrar Finta Tenta o arremesso É Barrada A Alissa A Alissa Estava na marcação Já faz O passe Com A Bianca Que busca A Alissa Novamente Escolhe Para quem Vai passar Mais um Dribble Tentativa De dois Não Converteu O ponto Catarina Catarina Trabalha A bola Passa Para Laís Ela Infiltra Faz o passe Para a Mariana Não deu certo Arremesso Fica Com a Laís Mais uma tentativa Osasco No ataque As meninas Brigam Com força Ali Para Manter A posse Da bola Você está Assistindo O 19º Encontro Sul-Americano De Basquete Ao Vivo No site Travinha Esportes Uma realização Da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo Em parceria Com a Federação Gaúcha E a Confederação Brasileira De Basquete Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal Alissa Devolve a bola Para Bianca Soares Feito Dois pontos De bandeja E ainda Ganha Um lance livre Favorável Ao time De Sinodal Bianca Soares Bianca Soares Arremessou Não caiu Bola com a Catarina Liga rapidamente A jogada Com a Natália A Laide Na tentativa Da bandeja A bola Fica com o time De São Leopoldo Vem Sinodal Para o contra-ataque Mais uma tentativa Trabalha próximo Do arremesso De três Já a bola roubada Pelo time de Osasco Catarina No arremesso Não deu certo Mas a posse A posse ainda é Do time de Osasco Consegue o passe Para Laís Ela trabalha Vai tentar A infiltração É barrada Volta a posse De bola Para o time Para o time Do Sinodal 24 17 Estamos a segundos Do final Desse Terceiro Quarto Cai no chão Bola Do time De Osasco Natália Faz o passe Laís Avança Busca o jogo Rápido Fintou Fez o passe Ponto Do time De Osasco 26 17 Vai Bianca Soares São nove pontos De diferença Mas dá para buscar Apesar da forte Marcação Do time Paulista O time Gaúcho Tem qualidade Também Vem mais uma vez A bola Trabalhada Com A Catarina Faz o passe Para Laís Infiltração Arremesso Não caiu E fim Do terceiro Quarto Placar Parcel 26 17 A equipe Paulista Está ganhando Do time Gaúcho Está na tela Para você As atletas Aproveitando Esse breve Intervalo De um minuto e meio Para Beber uma água E ouvir As orientações Da treinadora Luciana de Araújo Na dois Na dois Na dois Temos o time De Osasco E na um Também o time De Osasco Acompanhe Todos os esportes Em um só canal E a torcida Presente Prestigiando Ao evento E claro Aos atletas Que vieram De diversos pontos Do país E do continente Lembrando que é um Do sul do país A tentativa A tentativa Dos três pontos Não cai a bola E vem Beatriz Trabalhando com a Laís Chamou a Mariana Fez o avanço Laís Fintou Arremessou Era para ser de três Não caiu Laís mais uma vez Buscou lá A Natália E agora sim Bandeja Mais dois pontos Para o time De São Leopoldo Aliás De Osasco O time de São Leopoldo É quem Ficava com a posse Da bola Vai a arbitragem Autorizando aí Reposição Bianca Soares Bola trabalhada E foi para fora Vai buscar o passe Agora Tenta a opção Era a Alissa Pode devolver Para a Bianca Optou por Tentar infiltrar Faz a finta Tentava o arremesso Quando foi barrada Com isso Ganha Aí o lance livre A equipe do Sinodal Está sentindo um pouco As costas ali Com o choque Ao chão Mas ela vai Para o arremesso Tentativa E não convertida Tem uma segunda chance Um segundo arremesso Bola ao ar Toca de novo no ar Não cai Bola com a Catarina Liga rapidamente O contra-ataque E foi barrada ali Pela atleta do Sinodal Dita o ritmo do jogo O time de São Paulo O time paulista A DC Bradesco Osasco Acaba Havendo uma falha A finalização Bianca Oliveira foi Barrada ali pela atleta De Osasco E agora a Soares É quem vai Fazer o reposição de jogo Trabalhou ali Com a Bianca Oliveira E ela marca E ela marca dois pontos 22-19 ao placar Laís Pode arremessar de três Não Fez a opção Do passe Recebeu novamente Foi tocada E agora tem aí A chance de converter Mais um ponto Para o time do Bradesco Concentração Toca no arco E sai Tem mais um arremesso Laís E a bola Chora e cai Caiu no sexto É ponto O time Paulista Amplia Sua vantagem O time gaúcho Trabalha Em busca Da recuperação O que vai se tornando Cada vez mais difícil Pois estamos nos aproximando Cada vez mais Do final Dessa partida Cinco minutos É o que resta Para esse jogo Beatriz faz uma ligação Rápida Um passe longo Buscando A Catarina Só que foi Marcada aí A infração Pela arbitragem Posse de bola Para o time Do Sinodal Bianca Soares Sempre muito bem Marcada por Natalya Avança pela quadra Adversária Perde o domínio Da bola Busca Catarina O avanço Mariana Não consegue evitar A saída Da bola De quadra E assim Recupera a posse de bola Sinodal A DC Bradesco Marcando muito A armadura Do Sinodal Principalmente no momento De saída Saída de bola Reposição De quadra A Alissa Responsável Por repor Mais uma vez A bola Trabalha com Bianca Soares Tem a opção De passar Para a Rafaela Prefere não Vai avançando Pela quadra Espera Uma opção De passe Chama As atletas Gaúchas Para Trabalhar Não consegue Bola roubada Laís Já vem armando A próxima jogada Do time Paulista Consegue infiltração Aproximou-se Tocou Trabalha Agora O arremesso Que não cai Recuperação Do time gaúcho Contra-ataque Mais uma vez Consegue Firmar ali O domínio Foi para o chão Tenta Manter a posse de bola E Acaba Perdendo a mesma Natália vai repor Para o time de Osasco Beatriz Vai avançando Marcada a distância Por Rafaela Trabalha agora Com Catarina Já fez o passe Laísa arremessou Bandeja e ponto Trinta e dois É o placar Nesse momento Em que há Um pedido de tempo Do técnico Leonardo Sinodal Foi quem pediu E você acompanha aí A treinadora Luciana Que Vai conversando Com suas atletas Aproveitando aí Essa larga vantagem No No quarto set Trinta e um Dezenove E agora você pode ver O técnico Leonardo Conversando com Suas atletas Buscando aí Algum fator motivacional Além de Estratégias Para Ao menos Diminuir Essa vantagem Do time paulista Se você Conectou-se Agora Com o nosso site Fique sabendo Que você está Assistindo Ao décimo Nono Encontro Sul-americano De basquete Ao vivo No site Travim Esportes Uma realização Da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo Em parceria Com a Federação Gaúcha E a Confederação Brasileira De basquete Acompanhe o site Travim Esportes Através de nossas Redes sociais No Youtube Assine O nosso canal Através do link Youtube.com Barra Travim Esportes No Facebook Basta procurar Por Travim Esportes E curtir A nossa Fanpage Com mais De 7 mil Fãs Para seguir O site No Twitter Acesse Twitter.com Barra Travim Underline ESP Travim Esportes Todos os esportes Em um só canal Participe Da nossa Transmissão Deixando O seu comentário Em nosso chat Que fica Ao lado Do player De transmissão Neste espaço Você pode Deixar Sua mensagem Para a nossa Equipe E também Debater Com os demais Internautas Que estão Assistindo A transmissão Voltando Para o jogo A posse É do time Do Sinodal Não conseguiu Efetuar De forma Eficiente O passe A Alissa Mas mesmo Assim A posse Da bola Ainda É Do seu Time Agora Sim Amanda Consegue Fintar Vai Driblando Sofre O contato Da sua Marcadora A Natália Chocou-se Ali Com A Bianca Soares E é a própria Bianca Que vai Repor a bola Na partida Busca a melhor opção Trabalhando Sempre Com A Alissa Ela chama A Rafaela Para o jogo Demorou Infiltrou Bandejou E tocou Para a sexta É ponto 31-21 Agora Sem pressa Alguma Beatriz Vai se aproximando Da quadra Já perdeu No erro de passe Rafaela Bandeja Chora e não cai Recupera a posse Da bola O time Do Bradesco Trabalha Agora A Mariana Na tentativa De fazer O arremesso A bola Foi Presa Pelo time De São Leopoldo E a posse Fica para O Bradesco Beatriz Marcada Pela Rafaela Bola já Na tentativa De arremesso Com a Catarina Não caiu Bianca Soares Fintou Trabalhou Driblou Avançou Fez o passe Para a Rafaela Busca Uma opção De passe Marcada Bola roubada Rapidamente Pela Laís Faz a bandeja E a sexta Fica fácil Para o time De Osasco Ampliar o placar Desse jeito Faltou atenção Para o atleta gaúcha Mas vai tentando Recuperar-se No placar O time Sinodal Mais uma vez Um erro Na tentativa De passe Beatriz Lançou a bola Aliás Arremessou A bola Ela tocou No ar Não caiu Mas Já marcava Uma infração Do time Do Sinodal Apontado Apontado Pela arbitragem E dessa forma Tem lance Livre Favorável Que será Arremessado Pela atleta Beatriz Travem esportes Todos os esportes Em um só canal Quando não cai O primeiro arremesso Mais um arremesso E também não Mantém o placar 33-21 Catarina Vai para a reposição Amanda marca Próximo ali Para tentar evitar O passe Conseguiu Foi num vai e vem A bola Ainda voltou Para a Catarina Trabalhou com a Mariana Mas a bola Acabou indo para fora Estamos ao vivo Direto do ginástico Da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo Na região metropolitana Da capital Gaúcha Levando para você Que curte basquete Que gosta de esporte Mais um grande evento esportivo Aqui no sul do país Aliás A Bianca Soares Terá a chance De diminuir Essa vantagem No momento Doze pontos De diferença Separam as equipes No placar Vinte e dois Não Dois minutos Para acabar Ah tá Me passou aqui A parte do apoio Era uma informação Atrás da outra Mas vamos lá E converte o ponto Trinta e três A vinte e dois Aí vem a bola Trabalhada pelo time De Osasco Tentou arremesso De três Não deu Era a chance Que a Beatriz Buscava ampliar Vem Bianca Soares Armando No quique da bola Chamou para trabalhar A Sterck Voltou a quadra Agora com a Amanda De certa forma Um tanto lento O time De São Leopoldo Não consegue A infiltração Claro Muito bem marcado Pela A equipe paulista Vem a Alissa Tentava o passe Para a Amanda Bola recuperada Pela Catarina Laís consegue evitar Que a bola saísse Recompõe-se A defesa Para defender A jogada Ao time De São Leopoldo Catarina Pode tentar De três Não Opta por Infiltrar Fez o passe Com Mariana Bandeja Não cai Bola recuperada Pela Atleta Do Sinodal Passou para a companheira Bianca Soares Já está lá na frente Com a Amanda Ela finta Faz o drible Consegue o passe Dificuldades No domínio Da Bianca Bianca Soares Trabalha a bola Faz o arremesso De três Toca no ar e sai Mariana Beatriz Chama para trabalhar Catarina Catarina Infiltrou Bandeja Não cai Mariana Estava lá de novo Recuperou a bola Amanda Para o time De Sinodal Tem que acelerar O jogo Se quiser Diminuir Essa vantagem O time gaúcho Esther Trabalha com a Amanda Arremesso de três Tentou E não deu Vem a Laís Novamente Trabalhando Armando aí A próxima jogada Ofensiva Escorregou na quadra Teve que Fazer o passe O passe saiu ruim Mas chegou Vai a Natália Trabalha com a Beatriz Segue o jogo Infiltrou Passou Dificuldades No domínio Da bola Ali E mais uma Paralisação Por parte da Arbitragem Se eu não estou enganado É a Cádia Que está posicionada Para o lance livre Não Me enganei mesmo Temos a atleta De número Dezesseis Catarina Ela que arremessa Não consegue converter O primeiro lance livre Vai para mais um Concentração Bola ao sexto Chorou Não caiu Bola recuperada Pelo Sinodal Demorou Para chegar na bola Amanda Acabou Tocando com a ponta Dos dedos Bola para fora Ela toca Por último Na atleta Do ADC Bradesco De Osasco Bola trabalhada Com o Ster Busca o passe Não faz a infiltração Arremessou Não caiu Vai Amanda De novo Dois pontos No momento Dois pontos no momento Em que Acabava o jogo E comemoram E comemoram as atletas Do time ADC Bradesco De Osasco Ficando com O título Da categoria Sub-14 Feminino Elas já estão Posicionadas Para cumprimentar As atletas Do time Do Sinodal De São Leopoldo Enquanto que o treinador Do Sinodal Conversa ali As últimas palavras Com certeza agradecendo O empenho Das suas atletas E agora sim Elas vão também Se posicionando Para Parabenizar Cumprimentar As adversárias Foi um belíssimo jogo Disputadíssimo Grande partida Realizada Nessa disputa Da categoria Sub-14 Feminino E aí você pode Acompanhar A Comemoração Das atletas Do time paulista E nós aproveitamos Para parabenizar As meninas De Osasco E também As meninas De São Leopoldo Que conquistaram O vice campeonato Lembrando a você Que nós teremos A transmissão De mais dois jogos Aí Pelo naipe Masculino A partir das 16 horas E 30 minutos Nós teremos A decisão Final Da categoria Sub-12 Masculino E programado Para as 17 horas E 30 minutos A final da categoria Sub-13 Também do Do masculino Você quer Transmitir O seu evento Esportivo Ao vivo Na web Igual Ao 19º Encontro Sul-Americano De basquete Então entre em contato Com a nossa equipe Através Do nosso e-mail Contato Arroba Travinha.com.br Para saber como Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal Nós Ficamos por aqui E